As orquídeas e a possível criação de um orquidário em Angra do Heroísmo foram as novidades da Feira da Flor 2017, organizada mais uma vez pelo município. Também no centro das atenções tiveram as coroas, de resto o tema principal da formação levada a cabo por profissionais e entusiastas da floricultura durante oito dias, todos os pormenores já a seguir. A orquídea tem um forte potencial turístico e a criação de um orquidário em Angra do Heroísmo por iniciativa privada ou pública pode trazer mais valias para a cidade património mundial. As palavras são de Duarte Caldeira, especialista em floricultura, que se deslocou do Funchal à Ilha Terceira para dar uma formação sobre o tema no âmbito da Feira da Flor, organizada pelo município angrense. A orquídea pode funcionar também como um atrativo para o próprio turismo aqui. Além do prazer dos locais, tem essa parte, por isso eu sugeri à senhora vereadora que se não houver nenhum particular interessado em construir um orquidiário aberto ao público, que a própria Câmara o fizesse, porque o Sena Madeira, que há vários, que há muita gente, muita gente que chega à Madeira e vai a correr para os orquidiários. Portanto, poderá ser um atrativo também para o turismo. Aí ele diz que haveria duas formas de o fazer, que seria a iniciativa privada que diz que será, sem dúvida, que funciona melhor, porque há uma maior proximidade, um maior empenho e que tem uma componente comercial que pode ser importante e também pode ser algo importante para atrair o turismo. E a outra seria através, portanto, um desafio lançado à Câmara de Angra. Portanto, da nossa parte nós iremos avaliar e estamos certos também que os privados irão avaliar esse desafio. Até porque, como ele referiu aqui, havia dois orquidiários no Funchal que foram, infelizmente, se perderam a quando do incêndio, dos últimos incêndios, mas que tinham uma ampla visitação. Em sentido lato, Duarte Caldeira considera a floricultura uma das tendências para o futuro do turismo nos Açores. A Angra do Uruísmo, como todos os Açores, estão numa fase de grande crescimento do turismo. Parece-me que a região do país que mais cresceu em turismo. É importante a floricultura, porque o turista que nos visita, principalmente oriundos de países nórdicos e de climas frios, podem chegar aqui aos Açores e encontrar, em qualquer época do ano, plantas floridas, que é aquilo que eles mais adoram, porque plantas verdes eles também têm lá muitas. Têm os cédulos, os ciprestos, etc., têm tudo isso. E, portanto, será uma boa opção as pessoas se dedicarem à produção da flor, em especial na época de maior turismo, e também aproveitar para que a cidade de Angra seja embelezada com plantas tropicais e subtropicais, principalmente com produção de flor. Este ano, a Feira da Flor tem como tema principal a confeção de coroas. E, segundo a formadora do CAF, cooperativa vinda do continente, engane-se quem pensa que a sua criação é apenas para funerais. Basta dar um tema, portanto, uma coisa é ser funeral, outra coisa é ser uma coroa para casamento. Podemos pôr também coroas temáticas, foi aquilo que nós fizemos. E, para além disso, demos a oportunidade de fazer trabalhos em grandes dimensões, sempre com uma base de coroa. Portanto, que poderá ser o símbolo da União, poderá ser, inclusive, até o elo de ligação até para bodas, bodas de prata, casamentos. Portanto, várias hipóteses para que as pessoas aqui também possam rentabilizar os seus negócios através de coroas e que ela quebre por absoluto que uma coroa é só para funeral, inclusive para Natal, que é muito importante. A vereadora do município de Angra do Uruíjo exalta os resultados que têm vindo a ser obtidos com a realização deste certame e que compreende formação e demonstração de arte floral durante oito dias. Ao longo das formações há sempre um tema preferencial e também o que eles chamam os arranjos orgânicos, que estão expostos aqui na Praça Velha, e têm tido sempre uma boa adesão e vai dando uma maior formação nos arranjos. Isso já se começa a ver fruto destas formações nos arranjos florais e que daqui saem, portanto, dos formandos a fazerem nos seus locais de trabalho e também aqui, no caso dos funcionários, dos colaboradores da Câmara de Angra, também já se vê um resultado muito positivo dessas formações. Assim, nas formações práticas, a prótia predomina nos arranjos florais. O presidente da Fruter, cooperativa da Ilha Terceira, que se dedica há décadas na produção e exportação desta planta ornamental, fala da importância da Feira da Flor enquanto o parceiro desta iniciativa. Por outro lado, esta é uma flor ingrata para as pessoas que normalmente costumam fazer uns ramos bonitos, principalmente para o fim de semana, porque é uma flor grande, de grande porte, pesada e que vira as jarras. Ora, é muito importante um evento destes, porque dá soluções para as pessoas poderem ter um bom arranjo arranjo na sua casa com essas soluções que aprendi aqui, para que os ramos se mantenham. Nós estamos disponíveis para participar, gostamos é de saber das coisas atempadamente, porque há muita flor que se pode guardar, que não tem grande qualidade, não pode ser exportada, porque não é considerada extra, mas essa flor é boa para fazer um arranjo, para fazer trabalhos, para as pessoas utilizarem nessas iniciativas que me parecem que são importantes para a Angra e para todos nós. Um outro modo do município de Angra do Heroísmo e dos seus parceiros darem as boas-vindas à primavera, com a Praça Velha a servir de palco para a arte floral, criada por profissionais e entusiastas da floricultura. Foram dadas assim as boas-vindas à primavera em Angra do Heroísmo. Continuem na nossa companhia, há outros vídeos e reportagens para ver e rever nos nossos canais. Quanto ao terceira dimensão, o encontro fica desde já marcado para amanhã. Beijos e abraços. Tchau, tchau.